Monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Sabe o que? Um sacrifício de louvor Aleluia, Deus! Aleluia! O melhor de mim quero dar Glória! Vou reconstruir meu altar Pedras que não quebrem jamais Aleluia! Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria Eu na lua O que foi fazer? Eu vou louvar O poder aonde está Eu imagino Deus proverá Deus proverá Deus proverá A minha vida, a minha casa Meus problemas já estão no lugar Deus proverá Deus proverá Não, não, não